Tá tendo tanto jogo bom aqui no Brasil, que nós esquecemos de dar uma olhada nos jogos lá de fora. Bora voltar um pouquinho, assistir os jogos das Filipinas aqui, pois me falaram que esse jogo é muito, muito bom. TG Sports vs Ego Sports no Adrift. Vem comigo, que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Bora, time! Já começando aqui esse jogo, vamos dar uma olhada aqui como é que tá funcionando. Olha, os três caras já estão ali por cima. Estão de olho no que vão fazer. Vão subindo aqui. E é isso que eles falaram, essa primeira jogada. Presta atenção na primeira jogada aqui. Sobe os três pro proxy. Então, enquanto a lane do mid tá ali no mid, todo mundo brigando pra puxar rápido e fazer uma jogada, você vê que os caras fizeram um proxy e foram de Invade Red. Não tivemos resposta direta, mas tivemos resposta indireta no Red lá. Então, aqui a câmera tá atrás de mim, mas eles estão invadindo o Red lá de baixo. O Ranga vai fazendo, o Brown já vai dando o B, que ele não consegue levar a torre, perfeito. E vão fazer um segundo proxy aqui agora, pra conseguir forçar essa torre de Rengar. O Garen chega bem atrasado. Tá level 1, não tem muito o que ser feito. Vai ficar sendo zoneado. É um range aqui. O Garen não pode chegar perto. E agora o Rengar vai chegar na torre level 2, quase level 3. Se tivesse level 3, levava-se muito fácil. A planta ainda tá por ali. Chega a Arya pra dar follow-up, porque os caras vieram dar follow-up também. Só que é 4 contra 2. O Garen tenta chegar dentro da torre pra se proteger, mas não dá. A Arya dá um belo flash. Tá morto o Garen e First Blood. O Lucha também sai muito bem. Nossa, linda defesa. Muito boa a defesa da galera. Enquanto isso, lá pra baixo, que não teve a defesa, tá tomando a Kaiça com o Jarva na torre. Olha isso. Olha como que o time que criou a jogada tá sendo meio que... Opa, é bem capaz dessa Akali morrer, hein? É bem capaz, só que tinha fumaça, né? A fumaça salvou ela aqui. E eles vão conseguir defender também essa torre. Quase que perdem a torre aqui debaixo de Kaiça e Jarva. Então, presta atenção como o time que criou a jogada do Proxy, acabou se ferrando, pois a jogada demorou demais, né? Não é uma jogada que rodou tão bem como eles esperavam pela resposta rápida do time adversário também, né? Você vê que o suporte não ficou por muito tempo. Já deu B, já voltou, já foi lá pra cima, defendeu. O mid também subiu. O Garen acabou morto, né? Era um Garen, que aguenta muita pancada. Mas o Garen acabou morto ainda, lá em cima. E o Hangar continua na diângulo de lá. Vai fazer diângulo vertical, tá? Essa que é a ideia. Vamos puxar diângulo vertical aqui. Acabou saindo na vantagem o time da TG Sports, porque eles acabaram levando... Não levaram nenhuma barricada. É interessante isso, hein? Se eu for pensar, eles não levaram nenhuma barricada e estão com gol de maior por causa do first blood também, né? Que eles deram no Garen ali. Só que foi muita sorte ali de ser um Akali no mid. Senão qualquer outro ia morrer na hora que chegasse ali embaixo. Chegou ali embaixo, não adiantou nada. Temos o Jarvan ali limpando as wards. O jogo tá empatado. Pode ser 19-3, 19-3. Você vê agora. Jogo empatado. Teve que todo mundo voltar a lane tradicional e nada adiantou nessa jogada inicial tão diferenciada. Até que adiantou, né? Porque se você pensar, olha a torre aqui como é que tá. Olha a torre aqui que virou. E é uma Kaisa, velho. Uma Kaisa não tem esse poder de destruir essa torre. Agora eles estão em 4 aqui. Vão daivar se ficar. E é isso mesmo. 3 contra 4. Mega ult da Oriana. Já matou 2. O Jarvan vai aflachando. Nice flash do Jarvan. Sobrou a área ali, mas tá eliminada. Ficou de vacilo a Janna. Acabou tomando uma pancadona da torre. E morre. Os caras continuam por ali. Vão fazendo procs esperando a próxima wave. Tem que chegar alguém pra defender, senão a torre vai cair. Vai chegando a próxima wave por ali. É arriscado demais. Dá tempo, mas é arriscado. A Oriana limpa. O Jarvan tenta limpar também. E a Oriana tenta ficar ainda pra forçar. Dá pra forçar? Não sei. Era close. E eles não quiseram ficar na tentativa close. A torre já tá quase que no chão, velho. Querendo ou não. Mas lá em cima caiu. Lá em cima caiu. Eu nem vi. Foi lá em cima. Por isso que eles meio que desistiram também. Não tinha muito porquê. O Garen foi forçado lá em cima e derrubaram a torre dele lá. Então, antes dos 4 minutos, o Rengar forçou o Garen lá em cima e foi derrubado. Interessante. Interessante, velho. Você vê que mesmo o Rengar tava forçando tanto, eu queria ter visto lá, né? Eu não cheguei a ver o que aconteceu lá em cima. Queria ter visto lá. Depois eu vou voltar esse vídeo e vou assistir. Voltem aí e assistam aí o que aconteceu no top lá que perdeu a torre o Garen. Os dois times forçando muito, né, velho? A briga continua por aqui. O Arauto foi vivo. Os dois guivaram o Arauto. Vieram pro Dragão. Esse Arauto nascendo no mesmo time do Dragão tá mudando muito os metas. Ninguém sabe o que fazer ainda certinho. Cada time reage de um jeito. A gente tá analisando qual que é a melhor opção. O Arauto dá 300 de Gold, o que é muito bom pra um cara também. Só que ao mesmo tempo é um Dragão. Por exemplo, o Dragão de Fogo vai escalar a longo prazo e isso complica a vida também. Tem que saber utilizar o Arauto. Às vezes o Arauto é mal utilizado. Que uma só teamfight aqui morre o Jarvan. Pula em cima dele o Rengar. Deixa com nada de vida a Janna. Tá morta. Belo charme da Ary que pegou ali a Orianna. Deixou a Orianna com pouca vida. Mas tá viva ainda. Essa Orianna joga muito bem. O Garen chega. Tem como ele fazer um estrago ali se ele acertar esse ultimate no Lucian ou no Brawl. Belo ataque da Kai'Sa que tem a ultimate ainda. Pode entrar no meio de todo mundo. Mas é arriscado. O Garen ficou. Pegou a área. Tirou muita vida. Tem como eles estartarem esse Barão porque os caras vão demorar um pouco. O Barão não. O Dragão. Os caras vão demorar um pouco. E esse Garen continua dando follow-up nessa área. Nossa senhora! Foi close o ultimate dele. Mas consegue tirar muita vida. O problema é que fica também zerado. e não tem como agora fazer mais nada. Ele não tem torre pra defender no top. Ele não consegue brigar nesse dragão porque ele gastou ultimate à toa na área. Fez a área e dá B. Mas ele teve que dar B também. Empate. O Garen simplesmente give o drag e fala vou fazer a Aralto porque não é a prioridade. Deixa os caras lá. Só que os caras também da TG não querem saber de drag. Eles querem falar não, vocês não vão fazer nada. É nada que vocês vão fazer. Nós levamos a Fugital e nós vamos levar tudo agora. E vamos brigar aqui. A TG vai continuar pra cima da Ego. Mesmo com... É, eles estão em vantagem. E vão continuar brigando. Redenção utilizada. Vão curar a vida. Foram em cima do dragão aqui. Os caras estão aqui por baixo. Não dá tempo deles subirem pro Aralto. Se subir pro Aralto esse dragão vai ser feito muito rápido. Vai ter que ter briga. Tem a Janna dando a cara ali por ali. Toma um charme na cara o Jarvan. E vem o Garen tancando todo mundo. Entrando na frente. O Jarvan entra. Vai tentar roubar esse dragão. Tá? Smite contra Smite. Que? Smite contra Smite. O Lucian leva esse dragão na mão da TG. Ok, ok. O Lucian tá muito bem aqui. Conseguiu pegar esse dragão. Então continua na teamfight. Mata a caia e saída por cima. E vai fidar esse Lucian. Você sabe que o Lucian é fidado com essa build nova dele. É impossível de parar. E ele continua vivo ali. A Janna consegue dar um desensec legal. Mas tem dash do Lucian. Foi pra cima. Tá com... Tá com flush. Tá com blue blue. Red tá com red blue blue blue. Red 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 blue. E vai matar o Garen. Não. O Garen foge no cantinho. Lucian agora vai ficar muito gigante, velho. 5.345. Já tá de... Colheita feliz, né? Colheador de essência. E... Destruiu a torre, Lucian. Meu Deus do céu. Nossa, vai acabar morrendo. Nossa. Mal jogado. Mereceu a morte, hein? Invita a destruir a torre. Só saído. Acabou demorando a destruir. Ficou. Ficou. Ficou em posição. E morreu. Que tristeza. O Lucian tinha tudo pra ficar gigante e acabar o jogo sozinho. Mas acabou morrendo ali de vacilo. Mas... Ok. Isso acontece. Tem morte do lado de lá também. Garen tá morto. Tá a TG Sports melhor do que a Ego agora nesse momento. Com mais gold. Com mais torre. Com mais drag. Com mais vontade de ganhar o jogo. E criando jogadas. Você vê que a Ego sempre responde as jogadas da TG. A TG é um time que gosta de criar jogadas. Mesmo quando não dá certo. Igual aquele primeiro proxy com destruição de torre, né velho? Foram pra cima do Arauto aqui. Muito bem jogado. Estão batendo nice. Deixando o Renga fazer ali de boa. Vai ser guivado pelo lado da Ego. E só consegue responder. E quando não tem resposta, acaba ficando pra trás. A Oriana consegue destruir lá embaixo. Uma troca de torres aqui. Pelo menos a primeira torre pra Ego também nasce. E agora o que é mais interessante é o Lucian. Por causa que ele tá muito forte. 6.200. Sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que a Kaiça tá mais forte que ele ainda. Se ele não morre, ele tava mais forte que a Kaiça. Mas ele acabou morrendo. E a Kaiça ainda tá mais forte que ele. A Kaiça trazendo a build antiga ainda pra spikar. Eu gosto dessa build de spike da Kaiça. Mas tem uma build nova de spike da Kaiça que também é muito boa, tá? Trazendo os itens novos de crítico. Depois eu mostro pra vocês aqui. Eu trago no canal. Muita gente falando sobre ela. Build de OP e tal. Build de OP com o coreano que criou. E eu acho bem legal também essa ideia. Mas spike é quase igual, tá? O spike do Q é quase igual. Só depois que ela vai mudar um pouquinho. Não sei se fica mais forte ainda. Exatamente porque tá muita coisa em teste. Porque mudou muita coisa no iDrift nessa última atualização. Então como tá em teste, não tem como saber. Roda a lente, tentaram pegar ali o Jarva. Não conseguiram. Tá tudo certo ainda aqui por baixo. O Garen que tá rodando ali. Roda, roda, Garennaldo! E vai fugindo. Não quer aguentar a pancada, não. Meu Deus do céu. Beleza, tá todo mundo descendo por aqui. Não tem dragão vivo. Muito mais briga. Muito mais criação de jogada aqui agora nesse novo path. Porque tem dois objetivos juntos. Então não tem ordem, né? É muito do estilo dragão arauto. Ok. E agora? Até o próximo. Briga, 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 briga. Torre, 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 briga. É isso. Encontraram o Garen aqui. Vão tentar daivar ali por baixo. Ele entra debaixo da torre. É um Garen. Cuenta muita pancada. Mas aqui tá... Opa, belo olé do Garen. Jogou muito bem. Conseguiu sair ali bem lindo. Bateram na torre. Levaram o máximo possível. Foram em cima do Jarvan. O Jarvan tá tomando muita porrada. Muito mal posicionado esse Jarvan, velho. Jogando mal o Jarvan, sinceramente. Segunda vez que ele toma esse start mal posicionado. Por mais que ele seja o tanker, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Acabar perdendo a torre por causa dessa brincadeira. A Ary tenta um charme só dessa Oriana. Essa Oriana é boa. Essa Oriana faz um trivisto muito bem. Gosto dela. Tá jogando muito bem de Oriana e fazendo um bom estrago. Tá vindo ali por cima o nosso... O nosso gatinho lindo, maravilhoso, né? Mostrando ali uma força incrível nessa nova atualização. A Kaisa dando pancada. Batendo em cima deles. Vem a... Opa! Fugiu. Opa! Pronto, pronto. Fugiu. Nice, nice, nice. Lindo! Maravilhoso. Vamos trazendo aqui agora o Jarvan. Destruindo a torre junto com os caras. E deixaram o drag pros caras. Foi um troco de torre por drag. Muito bem utilizado o estilo do drag que eles fazem, tá? Isso aqui tem que ser mais utilizado pelos BRs pra conseguirem ganhar. Que é... Renga, não tem risco. Faz sozinho esse drag. Que a gente vai levar o resto das torres. Vai focar, deixar setar o wave aqui. Pra ter vantagem de time no jogo. Rodou a lente no baron. O que é problemático. Bandeirada do Jarvan pra ver se eles não startaram. Já tá por ali. Mas o start deu uma espancada no gatinho ali de graça, né? Start do Jarvan ali. O Jarvan tem que ficar parado ali. Tá perdendo tempo. E isso que é complicado. Segunda bandeirada. Porque tem que ficar de olho. Agora eles já estão se posicionando. Você vê que a pressão é totalmente da TG. A TG continua criando jogada. E a Ego tendo que responder. A Ego tá atrás? Tá. Mas é pouco. Poderia tá criando jogada. E eu sempre gosto de falar isso. O time que tá atrás é o time que tem que criar jogada. Porque se eles querem responder, eles vão perder. Se eles... A menos que tenha uma resposta muito boa. Ou um erro de call. Do estilo. Vamos fazer um Barons com 5 vivos do lado de lá. Perdendo defesa e etc. Aí, ok. Erro de call vai garantir alguma coisa pra eles. Mas se não, é besteira ficar nessa resposta. Lembrando que a TG ainda tem arauta ali na mão do Renga. Pode fazer uma boa jogada. Você vê que o Renga tá por ali. Solta o arauta aqui por baixo. E já vai subindo. Acho que ele não soltou, viu? Acho que acabou o tempo. Sinceramente, acho que acabou o tempo por ali. Deixou na mão da Akali. E vai subindo pra responder em cima. Isso é interessante, querendo ou não. Por quê? Olha a ideia dele. Soltei lá embaixo. Os caras têm que pegar a atenção lá pra baixo. A Akali tá por lá. E nós vamos subir todo mundo aqui pra quê? Ou levar essa T2 aqui em cima. Ou dar um pick-off muito pesado. Os caras de lá já perceberam essa movimentação. Vieram defender. E olha o que eu tô te falando de novo. Resposta da Ego Sport. A Ego vem respondendo a esse ataque. A Akali sobe também. A Oriana tá lá por baixo. Vão jogar em vantagem numérica aqui. Se estourar um teamfight, eles querem que estoura essa teamfight. O Brawl tá no meio da jungle. Já forçou o Jarvan. O Jarvan dá a bandeirada. Tem porrada nessa torre. Mas foi muito devagar. Criaram a jogada. A jogada foi criada errada. A Akali não deveria ter subido, pra falar a verdade. A Akali deveria ter dado a win em cima da Oriana. Porque ela mata a Oriana. E se ela dá a win em cima da Oriana, ela leva até 3 com o Arauto lá embaixo. Se bobear, tá? Ou força alguém a descer também. Agora sim, eles conseguem criar a jogada em cima do Jarvan. Que já liga a gargolítica. Perdeu a gargolítica ali. Isso é complicado pra ele. O gatinho já tá todo spikado. Tá esperando a oportunidade de estartar. Não conseguem estartar ninguém. Todo mundo lá. Conseguiram responder bem. Boela resposta da Ego. Destruíram o Arauto. Tiraram o recurso. E conseguiram segurar. Percebam que essa botinha de visão dos fantasminhas que dão slow aqui. Tá sendo muito, muito utilizada, velho. Essa é uma bota que é necessária. E está tendo traga quase todos os jogos. Essa visão é muito importante. E tá com um cooldown baixo. Além de ser barata. Nem sempre tá vindo suporte. Tá no ADC aqui, pra vocês terem uma ideia. Lucian trazendo isso. Do outro lado da Janna, ok. Não tem problema nenhum. O Pan Pan está por ali. Sempre de olho e tal. Batendo. Eles vão roubar o Red aqui. E querem start de luta. Start de luta aconteceu. Vem em cima do Garen. Tá rodando. Tá tancando tudo. Chegou o Jarvan. Utou. Prendeu o Lucian. Tem que matar esse Lucian o mais rápido possível. Mas tem muito dash na mão do Lucian. Já começa o Lucian batendo de pouco em pouco. Tá morto ali. O Garen mata o gatinho. O gatinho... E ele tenta fugir. Consegue a fuga. Um gatinho morto. Vantagem. Mataram um. E estão recuando. É. Mas defesas boas. Duas defesas que aconteceram bem. Cal errada do Aralto. Bem errada ali. Não funcionou. Porque o TG Score não defendeu o Aralto. A ideia foi boa. Mas não funcionou. Depois. Ficaram por lá pra startar uma briga. A briga foi startada. Não conseguiram o abate. E tomaram o abate. Então você vê aí que a Ego continua conseguindo se manter no jogo. O problema é que se eles não criam jogada. Eles vão acabar perdendo mais um drag. E aí? Mais uma desvantagem. E agora o drag é de pedra. Muito bom esse drag de pedra, tá? Melhor que o de vento aqui como terceiro drag. Então já complica um pouquinho a vida da Ego aqui, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Eles já estão por ali. Ganharam todo o controle do rio. Olha isso que eu tô te falando. A TG ganha controle do rio. A TG faz tudo. Baila na cara da Ego. E a Ego só responde, velho. Se seu time tá fazendo isso, seu time tá atrás. Pronto. Dragão feito. Resposta da Ego atrasada, né? Do drag. Mas vai ter briga aqui. O Jarvan tá com pouca vida. A Arya já sai por ali. Tá morto. O Jarvan tá de primeira. Cinco contra quatro nesse momento. A Akali já tá esperando ali o resto pra buscar e limpar todo mundo. Mas nem vai precisar. Chega a Akali no canto. Pegou a Akali. Isso aqui tava sentindo fugir. Quadra kill do Lucian. Pentakill! Rampage do Lucian. Mostrando seu potencial. Que eu falei que ia carregar esse jogo. Lucian está muito forte com essa build. E ele nem sequer fechou na Vori. Que deixa o Lucian impossível de matar, tá? Quando ele fecha na Vori, acabou. Você vê que ele fechou um item pra ter mais vida. Olha que interessante. Trouxe o Cutelo e a GG. Lindo pentakill do Lucian. Que levou este game, né, velho? É, é. Lucian é muito forte, velho. Muito bom, muito bom. Depois a gente traz mais jogos igual a esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL